Bora pra mais um momento então da cabine de descompressão, né, a sequência do vídeo passado que eu acabei de postar aqui, então dá uma olhada lá no outro pra você entender isso daqui também. Já vai deixando aquele like, claro, se inscrevam no canal, muito importante. Agora o Black vai ver, né, a sua incoerência, né, ele fala muita incoerência dentro do jogo, falava, né, a gente vai ver agora, ele vai ver, né, melhor dizendo, vamos lá. E assim, já que voltou fazendeira, era amiga da Kali, você tava na mira, falou, já que vai mandar, Kali, não quero nunca, pessoa tóxica, pessoa que enche meu saco, jamais, tira ela da minha cama, não aguento mais essa mulher, do nada já que fazendeira, você perde namoro, foi desespero, foi veteu, foi paixão? Não, na verdade, a gente tinha, não sei se você viu o vídeo, né, a gente tinha ficado no... Ó, assisti. Ah, então, né. A gente tinha ficado no... Ó, foi meio do nada. Não, não foi do nada, a gente, eu tava começando a olhar ela de forma diferente, e aí naquela noite da festa do... Enfim, vou cortar, por causa que a gente não pode ultrapassar o tempo aqui, pontos a mostrar aqui, eu vou dar o complemento ali do que ele falou, tá, mas pontos a mostrar aqui, é, continuação do vídeo passado, em que ele julga o Lucas por ter pedido a Jaqueline de namoro, aí o Lucas Self mostra logo na sequência pra ele o que ele fez com a Kali, que foi exatamente a mesma coisa, né, primeiro ponto, e a troca de farpas, porque o Black não aceita, porque quando é a situação dele, é, todo mundo tem que enxergar, como algo genuíno, como algo honesto, mas quando é em relação ao Lucas e a Jaqueline, ele mesmo não enxergou como algo genuíno, mas o público inteiro tem que enxergar ele e a Kali como algo genuíno, a atitude dele em relação a Kali, porque da Kali eu até acho que era genuíno mesmo, mas dele, pra ela não, e... E aí o Lucas, você vê que o Lucas dá aquela questionada, ele tenta alfinetar o Lucas, o Lucas alfineta de volta, porque, enfim, o Brasil inteiro viu, né, não adianta ele querer mostrar agora, é, algo que todo mundo entendeu daquela forma também, assim como ele entendeu a parte do Lucas. Depois ele complementa dizendo que ele teve a relação com a Kali sim, mas que ficou com receio, e depois foi crescendo, se aproximando, enfim, chegou aonde chegou. Muito estranho, né, porque logo na semana que ele seria indicado pela Jaqueline, ele fez o pedido pra ficar com ela. Interessante. Tchau, tchau.